Meu filho lindo tá aqui, eu comprei um sorvete, dei a ele um geladinho aqui, aí Everton tá aí, ah calma tá? Eu consigo botar todo dia! Cê é maluco Everton, não é assim não! E nem mingasco! É o que é isso aí? É o que? Cadê? O que? O que é isso menino? Meu Deus, é a puberdade, é a puberdade. Eu vim aqui pegar Everton na casa do coleguinha aqui. O que é isso aí, Everton? O que é isso aí? Que brincadeira é essa aí? Ô meu pai! Você tá fazendo o que aí menino? Tava ensinando ele dormir de bruxo, porque ele não sabe ainda não. Ele vim com o meu papai! Mentira! Meu Deus do céu, Everton vim aqui! Tá aquela música de devinho? Ah, cê gosta daquela? Eu gosto! É, eu vou cantar filha, assim, ó. E toda vez que você me disser... Ô, aí, meu rabo ferve! Meu rabo ferve, eu gosto! Que menino? Que rabo ferve? Tem um guri aqui querendo cortar meu cabelo, véi! O que você quiser? O que? O senhor manda esse guri? Ele nem tem cara de cabeleireiro, papai! Pô, não vou cortar não! Não, já tá bom, já tá pequeno, já cortou, já aí, ó! Meu filho, pelo amor de Deus, filho, o rapaz foi cortar seu cabelo, meu filho, porque você não tá querendo ir na babiaria. O rapaz tá aí pra cortar seu cabelo. Não corte o cabelo, pô, rapaz aí! Pô, velho, eu já não tô aguentando mais isso não, véi! Ai! Tá doendo, véi! Ô, senha, velho! Ainda não confio em você não, viu? Ainda não confio não, viu? Meu filho, eu tenho uma surpresa pra você, Everton! É o quê, papai? É grosso! O quê, menino? É de chupar, papai? É chute, Everton, um negócio muito melhor, meu filho! Ele levou com a boca aberta! Para com isso, Everton! Ô, gente, menino! É, papai! Pera aí, ó, eu vou abrir um, é dois, é três... Eu já vou dar... Olha! Ah! Ô, papai, pode ele me enrabar, papai! A boca, menina! Meu Deus do céu, que vergonha! Eu nele, papai! Para culpar ele, papai, quem tá fazendo? Ele é gostoso mesmo! Papai, eu pra ele, cara! É bom! Eu quero!